Olá, bem-vindos à Passadeira Vermelha da Voa Português. Eu sou Mayra de Laçalete com as novidades das celebridades, moda, desporto, cinema e televisão em Hollywood e por esse mundo fora. Vamos embora! Kim Kardashian tem novos vizinhos e são de luxo. Ariana Grande e Future mostram afeto um pelo outro. Hemi Ma ataca Nicki Minaj em Shitter. E falando em atacar, mais um telefone a explodir no mercado. Obama visita Mali em Nova Iorque. Weekend e Drake juntos na Alemanha. O New York Times diz que, diz a verdade, juntem-se a nós na celebração do Dia Internacional da Mulher e ainda temos os novos Nike Air Max. E para tudo, porque ainda há também os melhores looks dos Oscars. A fazer a sua digressão mundial, Dangerous Woman, que é como quem diz mulher perigosa, Ariana Grande não descansa e acabou de lançar um novo videoclipe em colaboração com Future. A música chama-se Everyday. No vídeo, Ariana e Future são um casal e podemos ver as suas rotinas andando de autocarro, num escritório e numa lavandaria. No último fim de semana de Fevereiro, duas rappers de Nova Iorque entraram numa discussão feia. De um lado temos Nicki Minaj e do outro temos Remy Ma. Segundo dizem as más línguas, Remy Ma respondeu ao rap de Minaj com Gucci Mane, Make Love, com um rap de 7 minutos chamado Cheater. Nesses 7 minutos, Remy falou do corpo de Minaj, da família e da sua carreira. Até a capa que promove a música de Remy mostra o seu ódio contra Minaj, onde se pode ver Minaj de cabelo cor-de-rosa e corpo de Barbie ensaguentado e partir aos pedaços. A má notícia para os fãs da Apple, o iPhone também queima. E ficamos a saber disso através de Brianna Olivas, uma americana nativa do Arizona, que partilhou no Twitter um vídeo do seu iPhone 7 Plus incendiado-se na casa de banho. Ela escreveu que o seu iPhone explodiu e que ela nem sequer estava a usá-lo. Explodiu assim, sem explicação. O vídeo tornou-se viral, claro. Milhares de pessoas retwitaram a desgraça de Brianna e isso chamou a atenção da Apple, que já iniciou uma investigação para apurar as causas da explosão do iPhone 7 Plus, que só está no mercado há 5 meses. Depois de voltar de umas férias radicais e relaxadas, Barack Obama foi visto com a sua filha mais velha em Nova York, Malia Obama. Enquanto Malia esperava pelo outono para ser caroleira na Universidade de Harvard e faz o seu estágio na empresa de produção Harvey Weinstein, o papá foi visitar e aproveitar a oportunidade para levar a filha a assistir à peça de Broadway de Arthur Miller, The Price. Durante a digressão de Drake pela Europa à famosa Boy Meets World Tour, o rapper parou em Oberhausen, na Alemanha, e trouxe outro danquista canadiano com ele, o também famoso The Weeknd. Mas isso não foi tudo, os alemães ganharam a cereja em cima do bolo com a presença da nova numerada do Weeknd, Selena Gomez. Gomez estava a assistir ao show e cantou, enquanto os dois artistas atuavam The Hills. Embora houvesse especulações de que Drake e The Weeknd eram rivais, essa atuação e uma série de posts no Instagram e também a participação de Drake em Reminder mostram que há uma forte amizade. Este tweet diz muito do que se passa na política e nos mídias dos Estados Unidos. Donald Trump tem-se referido aos mídias como produtores de notícias falsas e a resposta perdou, mas chegou. E durante os Oscars do último domingo de Fevereiro, o reconhecido jornal New York Times usou o intervalo do evento para divulgar um anúncio publicitário, que mostra a importância de contar a verdade. A mensagem forte no anúncio de 30 segundos custou cerca de 2 milhões e meio de dólares. E porque a acusação do Presidente Trump toca a todos, outros meios de comunicação consideraram que a campanha do New York Times é perfeita para se defender da administração de Trump e para ganhar mais uns subscritores online. Esta semana damos os parabéns a... Erika Badu, Erika B. Wright, mais conhecida por Erika Badu, é uma cantora americana, produtora e DJ, ativista e atriz. Já Rul, Jeffrey Bernard Atkins, mais conhecido pelo seu nome artístico, Já Rul, é um rapper americano e também já mostrou o seu talento no grande ecrã. Natural de Nova York, Queens, ele lançou-se em 1999 com Veni Verti Verti e o seu single, Hala Hala. Justin Bieber Justin Drew Bieber é um cantor pop canadiano. Bieber foi descoberto pelo seu atual manager através do YouTube, onde ele tinha vídeos a imitar outros artistas. Correu tão bem que um ano depois ele lançava o seu primeiro disco com a produtora RBMG, Kesha. Kesha Rose Sebert é uma rapper americana. Em 2005, com 18 anos, Kesha assinava com a Kemosabe Records do produtor Dr. Luke, a quem ela mais tarde acusou de ter agressão sexual. Camila Cabelo Carla Camila Cabelo Estrabau é uma cantora e compositora cubana-americana. Ela faz parte do grupo 50 Harmony, tem um disco e dois álbuns de estúdio. Os Oscars não são só prémios e entrega de prémios errada, são acima de tudo o desfile de beldades e os melhores estilos também. Atenção às celebridades que abalaram Bangu. Jessica Biel num vestido de gala metálico Kaufman Franco. Emma Stone num vestido de gala dourado Givenchy. Ruth Negga num vestido vermelho de mangas compridas da Valentino. Viola Davis arrastando o vermelho charme por Armand Privé. Ailee Steinfeld, um dramático floral Ralph and Russo. Carly Closs, toda de branco num vestido Stella McCartney. Emma Roberts, maravilhosa num vintage Armand Privé. E entre os homens, palmas para Ryan Gosling. Não levou o Oscar para casa, mas leva o prémio de melhor vestido neste fato da Gucci. Papi 1 de uma camisa monocromática. Muitas estrelas usaram os Oscars para demonstrar a sua posição em relação a questões políticas. Nos seus lindos fatos e vestidos, as câmaras captaram laços e pinos em solidariedade com a Organização Americana das Liberdades Civis. E, por exemplo, Emma Stone exibiu um pin no seu lindo vestido de gala em solidariedade ao plano de saúde do planeamento familiar. Bem, e quais são as tendências esta semana em termos de cabelos em Hollywood? Muitas celebridades estão a usar máscaras faciais feitas em casa para peles hidratadas e reluzentes. E outro trend são os lábios holográficos da Rihanna. Também sugerimos pitcings no lado de dentro da orelha e estilos de cabelos, porque não aderir à moda do puxinho como a Katy Perry. E a nossa bela Rihanna está de parabéns não só pelos seus lábios, mas porque a Universidade de Harvard entregou-lhe o prémio humanitário e o seu bom coração. E ela, claro, derreteu-nos com o seu vestido cinzento tweed e botas de cano alto a combinar. Adivinem quem poderá ser vizinho de Kim e Kanye West? Porta com porta. Parece que o casal Carter, Jay-Z e Beyoncé estão com esses planos. Diz a mídia cor-de-rosa que eles compraram uma mansão em Los Angeles que está avaliada em 105 milhões de dólares. Esta luxuosa mansão tem 123 quartos, uma discoteca, um salão de bowling, um corte-ténis, piscina, um laco e uma plantação de citrines. Parece que Beyoncé vai ter lemonada fresca todos os dias e do seu jardim. A 26 de Março, os ténis mais icónicos da Nike fazem 30 anos. O Nike Air Max vai celebrar globalmente com oito novos pares durante todo o mês de Março. A nova coleção é uma mistura de inovação e retro. Em 1987, a Nike lançou o primeiro par dos Air Max. A paleta de cores retro usada para o primeiro par deverá estar contemplada no lançamento da coleção deste ano. Embora ainda não saibamos qual a data exata deste regresso, já porque não precisamos de esperar muito tempo para estarem disponíveis ao público, porque o Março já chegou. Com o Dia Internacional da Mulher, mesmo ao virar da esquina, a Missoni usou as suas modelos como ativistas da passarela durante a Semana da Moda de Milão 2017, uma das mais adoradas no mundo da moda. 40 modelos desfilaram usando gorros de malha cor-de-rosa, os mesmos usados por milhares de mulheres, ativistas de direitos civis na Marcha da Mulher em Washington, a 21 de janeiro deste ano, e que se replicou por outras cidades como Nova Iorque e Los Angeles. Estes gorros têm uma mensagem subliminar dirigida ao presidente Donald Trump, que numa gravação referia-se às mulheres em termos muito pouco cordiais e até ofensivos. Para a estilista Angela Missoni, os gorros são símbolo de unidade e força, acima de tudo. A edição 89 dos Oscars de Hollywood honrou os melhores filmes de 2016 no dia 26 de fevereiro e nós temos um cheirinho dos vencedores dessa noite. Eu sei que é por mim, mas por que você acha que isso é? Porque você gosta de mim? Porque você gosta de mim. Eu gosto de sair daqui todos os dias, eu botei meu botei, porque eu gosto de você. Você é o maior fome que eu nunca vi. Um homem deve ser cuidadoso de sua família. Você vive em minha casa, com a minha comida, com a minha comida, você coloca em minha cama, porque você é meu filho. Isso é meu trabalho para cuidar de você, eu tenho uma responsabilidade para você. Eu não tenho que gostar de você. Eu não tenho que gostar de você tudo que eu tenho que gostar de você, eu te dou a sua vida. Me e sua mãe trabalharam isso, entrei e gostar de você e gostar de você, não é parte do que você gostar de você. Agora, você não vai por sua vida se preocupar sobre se alguém gostar de você ou não. Você deve ter certeza de que eles estão fazendo por você. Você entende o que eu estou dizendo? Tudo que esse garoto faz, ele faz para você. Não é fácil de me admitir que eu estarei em mesmo lugar por 18 anos. Eu estarei com você! Eu estarei com você! Eu estarei 18 anos de minha vida para estar em mesmo lugar como você! Eu estarei com você, e eu queria... É muito estranho que nós continuamos indo para um outro. Talvez isso significa algo. Eu entendi. Eu não acho que não. Você pode escrever suas próprias próprias próprias, você sabe? Você pode escrever algo que é interessante como você é. O que você vai fazer? Eu vou fazer meu próprio clube. É isso que acontece cada vez mais? Eu acho que sim. Como você vai ser um revolucionário se você é tão tradicionista? Você está pegando o passado, mas jazz é sobre o futuro. Eu acho que não é bom. Sim, você é. Eu acho que não. É como um sonido de pipa. Esse é o sonido. É conflito, e é compromissão. É muito, muito, muito emocionante. Eu acho que não. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri For a longa time try not to remember. We tried to forget all those times. At some point you gotta decide for yourself who you're gonna be. Can't let nobody make that decision for you. You gonna tell him why the other boys kick his ass all the time? Who's wrong? I'm good. I'm good. I ain't seen good, and you ain't it. Remember the last time I saw you? You're my only. I'm your only. I'm gonna go. No, 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 you gonna listen. To who, Ma? Huh? To you? Who is you, man? I ain't seen you in, like, a decade. It's not what I expected. What did you expect? What did you expect? E foi a passadeira vermelha desta semana aqui na Voa Português. Eu sou a Maida de La Salette e desejo-vos um ótimo fim de semana.